Começado o começo do capítulo 1, minha vida pessoal, minha vida amorosa. Quando vocês viram capas de revista, eu abrindo minha casa para as revistas, sites, ou mesmo nas minhas redes sociais, eu postando foto com marido, namorado, enfim. Nunca. E vai continuar assim. Quando é que vocês me viram vindo a público e anunciando um novo relacionamento ou anunciando uma separação? Também não aconteceu. E vai continuar assim também. Gente, eu já casei, já separei, já casei, já separei, já voltei, já desvoltei, já casei de novo, já. E a vida segue. Eu não tenho que vir aqui da satisfação de uma coisa que eu nunca fiz. Agora, o dia que eu postar essa tal foto da família Margarina Feliz, ou fazer alguma matéria, me promover com algum relacionamento ou com algum macho, daí sim vocês podem me cobrar. E isso não é esconder. É apenas não expor. Eu trato as coisas pessoais no pessoal. Treta de família com a minha família. Eu não brigo com a minha família pela internet. Se eu tenho o telefone da pessoa, se eu tenho o endereço da pessoa, eu vou até lá, resolvo pessoalmente. Entendeu? Treta pessoal, treta pessoal. Treta de justiça, resolve na justiça. Treta de internet, a gente resolve na internet. Como me envolveram numa treta na internet, eu tô aqui pra falar porque eu quero, não porque eu sou obrigada. Porque eu tô me sentindo confortável em falar sobre isso nesse momento. Tô aqui de férias, curtindo, a hora que dá, a gente chega, para. Agora vamos falar. Capítulo 2, bem importante. Ah, amante. Isso aí. Fui acusada, fui julgada, tô sendo até agora, né? Condenada. Por ser amante. Por ser pivô de uma separação. Oi? Ô Florzinha, deixa eu explicar uma coisa pra você. Quando a gente quer ser famosa, né? Quando a gente quer expor a nossa vida na internet, quando a gente quer expor a nossa vida publicamente, esse é o lado negativo das coisas. As pessoas pesquisam a nossa vida. E eu, pra poder me defender e tentar entender onde é que tinham me botado, eu fui pesquisar a sua vida. Antes que falem, nossa, desnecessário, não precisava disso, não precisava ter me envolvido nessa porra aí. Vida dos outros, que eu não tenho nada a ver com isso. Se alguém fez merda, se a pessoa continuou com a merda, aí não é um problema meu. Por que é que os outros fazem a merda e vocês estão tentando jogar nas minhas costas? Ou seja, nas costas de outra mulher. Então vocês tiram o rabinho de uma mulher e botam no rabinho da outra mulher. É isso? Ah, eu também sou mulher. Eu também tenho os meus problemas. Eu tenho as minhas ansiedades. Eu tenho as minhas coisas e nem por isso eu venho aqui me vitimizar pra vocês ou usar de uma situação, sei lá, pra sensibilizar vocês. Eu tô aqui porque é um assunto sério. Eu faço meus deboches, tenho o meu jeito, vou levando as coisas na brincadeira até a página 10. Só que isso ficou um pouco sério demais. Por isso, eu precisei sim acionar advogado, precisei sim acionar algumas pessoas. Tem um monte de gente preocupada comigo, a minha família, meus amigos, meus fãs. Então, eu tirei um tempinho hoje aqui pra resolver essa situação com vocês aqui, já que o lance veio parar na internet. O negócio foi na internet. Agora, a parte de justiça também vai ser resolvida na justiça, como se deve. Eu não gostaria de fazer isso, mas eu fui atacada, eu fui ofendida, não gostei de ver meu nome envolvido nisso. Que é uma sujeira, porque esse assunto é uma sujeira. Então, assim, eu primeiro fui desrespeitada. Agora, assim, ai, tem que respeitar a mulher. E eu sou o que, cacete? Gente, me respeita, né? Oxi! As pessoas têm mania de transferir a sua experiência de vida e tentar botar na vida do outro, né? O que você passa, sei lá, seus traumas, suas vivências, você acha que a vida do outro é igualzinho, que o outro age da mesma maneira. Não é bem assim que funciona. Fui pesquisar a vida da florzinha pra tentar entender por que é que eu fui envolvida nesta zorra. Pois é, a florzinha, sim, foi amante do cidadão. Sim, a florzinha que me acusa de ser amante. Ela, sim, foi amante. E isso a gente tem como provar, tá? Não tô falando assim, a gente não joga e sai correndo, não. A gente fala o que é. Por isso que eu não saí falando emocionada aqui. A gente vai pesquisar, vai saber qual que é a florzinha se envolveu lá com o cidadão. O cidadão tinha uma esposa que também tinha um filho que era pequeno. Outra mulher, né? Com uma criança pequena. E a novinha foi lá e... Se pegaram lá. Não tem problema. Todo mundo já teve algum trauma na vida. E realmente essa moça passou por situações bem difíceis na adolescência. O pai foi preso por assaltar joalheria. Foi um caso que foi até pra televisão. Ela engravidou super jovem. Então, várias coisas bem complicadas pra uma menina. Ela conheceu ele numa boate onde só entra a maior de idade. Então, provavelmente, ela usou um documento de alguém pra poder entrar. Lá, ela conheceu o cidadão. Casado com uma outra mulher, com um filho pequeno. Passaram a se relacionar como amantes. Ela engravidou. Aos 15 anos, ela teve o seu primeiro filho. Escreveu um livro. Cada história de deixar o cabelo em pé. Eu já tive meus 15 anos. Sei muito bem como é que funciona. Vocês aí, ó. Vocês novinhos, vocês sabem, né? A gente acha que é dor no nosso nariz. A gente acha que sabe o que tá fazendo. A gente é cheio de crescer. É cheio de querer mandar na nossa vida. A gente não manda nada, né? E os nossos pais devem ter o cuidado. Devem se responsabilizar e zelar pela gente. Eles, sim, sabem o que é bom. O que não é. O que tá certo e o que tá errado. Até os 18. Depois dos 18, a gente arca com as nossas responsabilidades. Mas até lá, os nossos pais devem cuidar, sim, da gente. Gente, se teve um filho com 15, escreveu o livro, contou histórias cabeludas no livro e depois fez o quê? Voltou com o cara. Assim, quando a gente é adolescente, a gente faz muita merda, né? Contra a vontade, inclusive, dos nossos pais. Mas a família todinha, quando eu digo a família é mãe, pai, periquito, papagaio, a florzinha, o cara, os filhos, viajaram o mundo todo. Foram pra lugares maravilhosos, no luxo, no glamour. Tomaram muito vinho caro. Era muito camarote, era muita festa, era muita babação de ovo de artista, muito jantar, todo mundo junto. Então, é essa parte que, pra mim, é um pouco confusa. Cada um faz o que quer da sua vida. Quer voltar, quer ir, voltar, ir, voltar. Problema de cada um. Agora, tem que ter um mínimo de coerência. Só o mínimo. Falando mesmo, vou falar até acabar. Porque eu tava quietinha no meu canto. Quem mandou mexer comigo? Quem mandou me envolver nessa sujeira que não é minha, num problema que não é meu? Amor, resolva seus problemas. Vai na justiça, na polícia, vai em qualquer lugar. Mas não joga a bucha pros outros. Mas já que você quis biscoitar, o negócio tá ganhando vários seguidores, né? Com isso, porque eu tô acompanhando, tá ganhando vários seguidores, tá legal. Então, assim, já que tá rolando, tá legal, esse é o negativo de ser famosa, de se expor na internet. De abrir a vida na internet. Porque quanto mais você conta, mais o povo quer saber. Já vai pegando essa dica aí. Então, eu fui pesquisar, fiquei sabendo de um monte de coisas. As informações não param de chegar. E sim, eu vou falar. Não só isso. Fala pra gente, Frozinha, sobre a venda de roupa falsificada. Porque tem uns documentos aqui falando de venda de roupa falsificada. Tem notificação, negócio de justiça e tudo mais. Agora, vamos pra outra parte. Agora, só pra mudar, pra dar uma descontraída, uma quebrada na tensão. Aqui não dá pra ver muita coisa, mas a lua tá linda, cheia, maravilhosa. Agora, vamos voltar pra luz, que não dá pra fazer story nessa situação, nessa condição. Respira, outra parte. Agora, vamos chegar na parte dos influenciadores. Rainha Matos, tem meu telefone. Mandou uma mensagem agorinha. Feliz Natal pra mim. Mas saiu postando um monte de coisa sem me perguntar. Não mandou uma mensagem, não me ligou nenhum telegrama. Saiu postando, instigando a galera a me condenar, a crucificar, enfim. E feminismo, e sororidade. Eu sou o quê? Eu sou macho, por acaso? Por que a senhora não botou na conta do homem o que é do homem? Esse homem que a senhora fala que ele tá de um lado, a senhora tá do outro. Esse homem é o homem do camarote que a senhora frequentava. Inclusive, o livro já tava lançado, a história já tava pública. Ela já tinha tido filho. E a senhora tava lá, todo mundo junto. Se fica quieta, o povo fala. Se fala, o povo fala também. Então, gente, ó. Acho que por hoje é só, amiguinhos. Tô aqui falando com vocês de boa, no meu tempo, na minha hora. Porque eu não ia deixar parar as minhas atividades aqui pra chegar a falar desse assunto. O que o tempo traz pra gente é paciência. E aí, cada coisa vai ser resolvida no seu lugar. O que é da internet, a gente resolve aqui na internet. O que é da justiça, a gente resolve na justiça. E assim segue o baile. Certo? Acho que é só. Acho que é só. Tem mais umas coisas também, mas também não dá pra falar tudo. Porque senão eu vou ficar aqui perdendo meu tempo. Tem muita coisa pra fazer. Tem muito cenote pra descobrir. Tem umas pirâmides pra conhecer. E é isso, gente. Qualquer dúvida. Vou botar umas perguntas. Caixinhas de perguntas. Vocês gostam de umas caixinhas de perguntas, né? Se ficou alguma dúvida, a gente esclarece. Bora.